E o show Record 50 anos está de volta, comemorando este meio século de conquistas e de amizade com você, nosso telespectador de todos os dias. E para me ajudar a contar mais um pouco dessa história, esse querido amigo, que também é um pedacinho da Record, Alexandre Frota. Muito obrigado. Boa noite. É uma grande honra estar presente nessa festa e poder apresentar pessoas tão admiradas e expressivas. A Record foi o berço de um movimento jovem que marcou definitivamente o gosto e o hábito do garoto brasileiro, a Jovem Guarda. O grande comandante deste movimento foi o nosso rei Roberto Carlos. E hoje seria impossível contar a história de Roberto Carlos sem falar de Record. E seria igualmente impossível falar de Record 50 anos sem ouvir o que o nosso rei tem a dizer. Eu rodo, rodo, rodo e nunca penso em parar Se vejo um porto lindo logo vou conquistar Todos os rapazes têm inveja de mim Mas eu não dou bola Eu sou mesmo assim Me chamam Lobo Mau Me chamam Lobo Mau Eu sou o tal, 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 tal A minha aproximação com a Record aconteceu através de uma pessoa muito querida, a Edi Silva Que era, naquela época, divulgadora da CBS, né? E divulgando meus discos, divulgando meu disco naquela época Ela me levou várias vezes a Record Pra... Enfim, conseguiu que eu me apresentasse nos programas da Record várias vezes E assim, eu me aproximei da Record dessa forma, através da Edi Silva O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Nós dividíamos o programa e trocarmos ideias Sugeríamos coisas e criávamos coisas junto com os produtores do programa E foi uma coisa muito boa Trabalhar com o Eravo Wanderlé é uma coisa sempre boa Não só naquela época, mas hoje, até hoje, sempre Muito bom É, o assédio a gente tinha que ter, logicamente, cuidar direitinho, né? A saída da Jovem Guarda, as fãs todas estavam na porta Do teatro, do teatro Record E era uma coisa, né? A gente podia ser rasgado, de repente... Você foi rasgado? Fui, fui Fui sim, duas vezes No segundo programa No primeiro ou no segundo programa E depois um outro programa também Eu saí Quando eu entrei no carro, a minha camisa foi ficando pra fora do carro E fiquei só com a manga da camisa Mas foi uma experiência muito boa Foi uma experiência muito boa também Porque eu ouvia falar que artistas, às vezes, eram rasgados pelas fãs Mas eu não tinha... Mas eu não sabia como era Às vezes eu achava que não era bem assim E vi isso acontecer E falei, bom, é verdade isso, olha só Como é que essas coisas... A gente tem que realmente tomar, vamos dizer, certos cuidados Senão isso acontece mesmo Acontecia realmente A realidade, a moda, a jovem guarda Eram coisas que nós víamos e gostarmos e usávamos A calça, por exemplo, a calça centropeira É uma coisa que era pouco usada Mas nós levamos pro programa E logo isso ficou divulgado de forma muito forte E a camisa de babado Acho que foi uma coisa que nós inventamos mesmo Isso não existia na moda, não É, a camisa de babado Tem uns babadinhos aqui na frente e tal Mas o mais a gente levava Até a própria gíria da jovem guarda Muita gente pensa que nós inventarmos as gírias, não A questão é que na televisão naquela época Ninguém falava gíria na televisão O chique era apresentar um programa Usando uma linguagem muito mais, né Comportada, vamos dizer assim E nós não Nós queríamos fazer o programa da forma mais natural possível Então, por exemplo, é uma brasa mora ou barra limpa São coisas que nós ouvimos na rua uma vez E gostamos Ah, isso aqui é bacana Vamos falar isso também É assim que nós estamos falando na rua Então vamos falar assim na jovem guarda Vamos falar assim no programa Então todas essas coisinhas Agora algumas coisas foram inventadas ali Como O gesto, essas coisas assim, né O meu amigo Erasmo, Carlos, né Se você quer brincar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem Pode me quer dizer que eu estou perdendo Meu grande amigo, meu irmão Temos uma amizade assim Maravilhosa Entende? Enfim Continuamos cada vez mais amigos Compondo juntos Algumas coisas não Mas com a liberdade de compor Sozinhos Quando queremos E é muito bom Erasmo é meu amigo de fé Meu irmão camarada De verdade A Record Eu acho que me deu Uma das maiores oportunidades Que eu tive Na minha vida Na minha carreira Entre as maiores oportunidades Que eu tive Que é a oportunidade de gravar A oportunidade De um programa de televisão A oportunidade De outras coisas na minha vida Acho que é uma das Acho não Com certeza Uma das maiores oportunidades Que eu tive na minha vida Que é Ter um programa Como a Jovem Guarda Com a dimensão Que a Jovem Guarda Teve Que Nós nem sabíamos Que seria assim Mas É uma coisa maravilhosa Então A Record Tem uma importância Na minha vida assim Maravilhosa Eu tenho Um carinho Um amor muito grande Pela Record E por todos os que Vamos dizer Que dirigiam a Record Naquela época Naquela época Como o Paulinho Machado de Carvalho O Tuta Carvalho O Alfredo Machado de Carvalho Entende? Enfim A Record É uma coisa muito importante Na minha vida Eu Vejo tudo isso Com muito amor E com muito agradecimento Parabéns à Record Por todo esse trabalho Por toda essa Por toda essa Essa beleza Né? E Por todo esse pioneirismo Também Porque na época A Record Era pioneira Né? Com todas essas coisas Que ela realizou E desejo que a Record Continue fazendo esse trabalho Bonito de televisão E Divertindo Informando Educando Enfim E levando amor Às pessoas Como eu tenho visto Obrigado Deus abençoe a Record Que lindo Vamos aplaudir aí O nosso rei Muito obrigada Rede Globo Por ter permitido O depoimento do Roberto Um especial agradecimento Ao próprio Roberto Em nome da Record Este pedação da Record E suas palavras Tão especiais Muito obrigada Olha Adriane Às vezes eu penso Que eu nasci em década errada É mesmo Eu adoraria ter feito Parte dessa geração Que lotava o teatro Consolação Aos domingos a Avenida Consolação Era fechada Para que a corte do rei Roberto Chegasse seguida De uma legião de fãs Então vamos ver O público Alegre Descontraído É Logicamente muito jovem Adolescentes e jovens E até crianças também A Jovem Guarda Eu acho que atingiu Todo tipo de público Né O público infantil O público adolescente Juvenil Vamos dizer assim E o público adulto também Jovem Guarda É uma coisa que Eu tenho essa alegria De ter realmente Atingido todos os tipos De público